Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vazou os spoilers do capítulo 218 de Jujutsu Kaisen e ele tá sensacional Então sem mais enrolação, vamos a esse spoiler que é totalmente focado na luta O capítulo 218, ele é totalmente focado na luta entre Sukuna vs Yorozu Yorozu estava angustiada, porque em comparação com os outros Sua técnica amaldiçoada tinha uma liberação de energia amaldiçoada muito ineficiente Mas ela se inspirou na maneira como os insetos mudam sua energia com eficiência Assim, ela encontrou a armadura de insetos, que é o auge da construção de técnica amaldiçoada para lutas de médio alcance Yorozu então acerta um poderoso soco e um chute em Sukuna, que joga-o para longe Ela grita com Sukuna por não usar o santuário Aparentemente, o Mahoraga não foi convocado por completa, mas apenas a sua roda Yorozu grita para Sukuna para cortá-la, cortá-la e usar a sua técnica amaldiçoada E pede a ele para sentir o amor através de seus olhos O metal líquido encurrala Sukuna e o envolve Mas ele arranca e Sukuna invoca o novo Shikigami Ele chama isso de Madoka Di A habilidade do servo é curar com técnica amaldiçoada reversa Ele também neutralizou o metal líquido de Yorozu apagando a técnica amaldiçoada nele Sukuna então convoca outro Shikigami Dessa vez, Sukuna invoca um touro Shikigami chamado Kangyu, que destrói Yorozu Sukuna tornou a forma dos Shikigami instáveis para evitar que eles fossem destruídos Embora eles não tivessem poder, Sukuna o cobriu com sua tremenda quantidade de energia amaldiçoada Yorozu revida dizendo Não me leve com calma e dá-lhe um soco no touro O touro atinge Yorozu mais uma vez Então ela percebe que ele está se movendo apenas em linha reta Mas seu poder aumenta quanto maior a distância que ele percorre E de repente, a fuga do coelho é ativada Yorozu perde a visão de Sukuna Sukuna está no ar em cima do estádio e derruba o elefante máxima totalmente polido em Yorozu A armadura de Yorozu foi quebrada e ela voltou a sua forma normal Sukuna a provoca dizendo Parece que você não vale a pena usar o santuário Isso é tudo que você tem pelo seu amor? Yorozu enlouquece e grita Vou te mostrar a forma do meu amor Vou construir meu próprio coração Fim do capítulo E galera, Sukuna está absurdo de forte Porém Yorozu parece que vai usar a sua técnica final E dará um bom combate para Sukuna Será que vai ser o suficiente para o rei das maldições usar o santuário? Ou Sukuna vai humilhá-la ainda mais? Joga aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião Não esquece de deixar o likezão Se for novo por aqui, se inscrever no canal Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus